Vegetação em chamas, animais desabrigados, feridos, muitas vezes mortos e o trabalho incansável do corpo de bombeiros para conter o fogo. Mas por que o cerrado está sempre à mercê das queimadas? Não, não é apenas porque estamos no período de estiagem, muito calor e baixa umidade. O cerrado sofre pela falta de consciência do ser humano. O fogo intencional em zonas rurais quase sempre é o motivo das grandes queimadas. E aí a vegetação muito seca vira combustível em temperaturas que passam dos 800 graus. O vento forte espalha as chamas e a rapidez com que o fogo se alastra é assustadora. Em menos de uma semana, mais de mil hectares ou um terço da vegetação do Parque Altamiro de Moura Pacheco foram consumidos pelas chamas. Tem um momento que a situação está controlada, conseguimos controlar os focos ontem. Durante a noite e madrugada, a gente mantém nossas equipes aqui 24 horas, todos os dias. A passagem de serviço de turno é feita aqui no local. Graças a Deus, durante a madrugada e a noite não tivemos nenhum novo foco. O Parque Telma Ortegal em Abadia de Goiás também pegou fogo no ano passado. Graças à capacidade que o cerrado tem de se recuperar, hoje são poucos os vestígios do fogo e dos estragos causados. O monitoramento nosso é diurno e noturno, a gente faz escala e reveza para que o parque nunca fique desguarnecido. Porque se acaso tem algum tipo de falha no monitoramento, as chamas podem se propagar muito rápido e aí quando a gente der conta, já queima uma área muito grande, já teve um prejuízo muito grande para a biodiversidade. Aqui a gente vê bem um exemplo de árvores que passaram por uma queimada severa no ano passado e agora já estão aí se recuperando com as folhagens bem verdinhas. Nem todas têm essa mesma sorte, viu? E ao contrário do que se prega por aí, de que o cerrado precisa do fogo, precisa das queimadas, não é bem assim não. Quando é um incêndio natural causado por uma tempestade de raios, de relâmpagos, né Tiago? A gente sabe que a natureza tem essa capacidade de se recuperar, se regenerar. Mas dentro de fazendas não precisa acontecer dessa forma, né? Existem as queimadas controladas, como que elas devem ser feitas? A população tem esse costume de achar que no cerrado tudo se resolve com fogo, não é bem assim. O fogo ele traz consequências inestimáveis, né? Prejuízos incalculáveis. E a gente tem visto que algumas técnicas para o uso do fogo, como queima prescrita, queimada controlada, elas têm tido certo resultado, mas tem que ser feito dentro da técnica, na época correta, com o manejo adequado do solo, com o uso de aceiros. Aí sim pode trazer algum resultado, mas não da forma indiscriminada que as pessoas fazem, que está trazendo muito prejuízo, tanto a biodiversidade quanto a população. A vegetação e o solo são muito prejudicados com as queimadas. Aqui de baixo, a gente não está vendo agora, né Tiago? Mas tem toda uma microfauna, tem minhoca, tem bizorrinho, tem formiga. Quando pega fogo, quando a queimada atinge, mata tudo, acaba com tudo. E qual que é a consequência? Um desequilíbrio, né? Até mesmo dos nutrientes do solo, da aeração do solo, que vai dificultar futuramente a permeabilidade do solo e consequentemente a questão do lençol freático, enfim, todo um prejuízo devido a essa queimada. Como se não bastasse todo o prejuízo causado pelo fogo, a vegetação e aos animais, rios e córregos também ficam comprometidos, uma vez que o solo e a vegetação queimados favorecem o assoreamento dos leitos. A destruição dessa vegetação vai interferir diretamente na preservação desse recurso.